Nelson Cardoso estava cruzando de motocicleta na rodovia entre Nazário e Claudinápolis na região central de Goiás e se deparou com o tatu que estava prestes a atravessar o asfalto e poderia ser atropelado. Sensibilizado pelo fato de o bichinho estar na beira da estrada, Nelson estacionou a moto e prestou socorro ao animal, dando-lhe água a fago e o levando para longe do asfalto. Nelson filmou o terno momento e compartilhou o vídeo nas suas redes sociais. Assista o vídeo. Ô, o tanque deus é perfeito, moço. Olha lá. Mas não é isso, não. Vim de moto aqui no meio da BR. Aqui, pá. Aí, o que eu encontro? Dei água para ele, bebei uma aguinha. Hã? Quem é que deu a selfie para o tatu? Hi, hi, hi. Não, não vai virar farofa, não. Parceirão, moço. Parceiro. Aí, Timor, sou. Dei a água para ele, ó. Deba a água aí, que a seca está feia. Cara, ele está bebendo na mão, velho. Eita, tuzinho. Sorte que foi eu, bichão. Senão, você tinha virado farofa, viu? Dá tchau aí para a galera aí. Dá tchau para a galera. Vai, Timor. Vai. Psss, 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 psss. Psss, psss, psss. Ai?